É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. Quem sabe dançar pra Deus aqui? Aleluia! É um giro de Deus! Ninguém pode tocar em você, pois quem tocar em você está tocando nele. Pois quem é um giro de Deus está protegido por ele. É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. É assim como o Brasil vai ser o carbohydrate. É um giro de Deus! É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. É assim como o Brasil vai ser o presente do Senhor, é pra todo mundo. Israel estava sem dúvida Eu não tinha que te maldade Muita pena, eu não me pergunto Eu não tinha que te dar Pra tocar um pouco de viagem Eu não me pergunto no céu Quando a gente chamou ele Pra batalharia, eu já tinha que amar Por ele se põe no pé Eu não tinha que me ver E não ele caiu Se põe na cara da piqueira Não adianta levantar o rosto de juros Mexer o rosto de juros É brincar o fogo Resistir o rosto de juros Não é brincadeira Então tá no rosto de juros Vai caçar a maçoeira Não adianta levantar o rosto de juros Mexer o rosto de juros É brincar o fogo E não dá pra ter um pouco de ver Pode perder o meu nome A palavra é verdadeira Vem, 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 vem Olha o meu nome Seu malato mandou a chuva Palavão Para a morte Suar o fogo Que Deus me deu Ele agotou A chuva que foi Mandou e no caminho Foi pensando O que ele ia falar O bom monte Que amou Seu amor Foi pra amortuar Mas não amortuou Ele disse que não Posso amortuar Esse fogo Que nos dá E foi esse Que forçador Não adianta levantar o rosto de juros Deixei com os rosto de juros É brincar com o fogo E mexer com os rosto de juros Não é brincadeira Quem toca no pente juros Vai cantar na coelha Não adianta levantar o rosto de juros Deixei com os rosto de juros É brincar com o ovo E levantar Não é brincadeira Pode perder o meu nome Que está parado É verdadeira Não adianta levantar o rosto de juros Deixei com os rosto de juros É brincar com o fogo E mexei com o pente juros Não, é brincadeira Você não vai mexer, viu? Eu vou recontar, levantar os fundidos Fechando os fundidos pra brincar um pouco E levantar contra o outro dos meus Pode ser o meu irmão Que essa palavra é verdadeira E levantar contra o outro dos meus Pode ser o meu irmão Que essa palavra é verdadeira Aleluia! Continuando os irmãos aqui de pé Louvando a Deus, vou chamar a irmã Elan E a irmã vai de novo pra estar botando mais fogo Aqui pros irmãos Mais um são É mais um são Vamos lá, irmãos Basta cheio Aleluia! Com alegria pro Senhor, porque hoje É dia de aniversário O Senhor morreu naquela cruz Pra que hoje nós estivéssemos comemorando dois anos Pra vitória do Senhor Aleluia! Então é com alegria, com paus Pra podermos agradecer ao Senhor com alegria Porque quando Jesus ressuscitou No céu houve festa E que nessa noite nós possamos dar o melhor Para o Senhor Porque Ele se deu por nós Para que hoje Estivéssemos completando dois anos de existência Na presença do Senhor Aleluia! Então é com alegria pro Senhor Porque Ele merece toda a honra e toda a glória Aleluia! Bom, palmas pro Senhor! Bom, hoje é dia de festa! Bom, hoje é dia de festa! Jesus, Jesus! Jesus, tudo é tudo para mim Abraça-me, Senhor! Não me deixe Eu quero estar em Teus braços, amor E agora que perto estás Tudo é diferente Tudo bem, Senhor! Já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo quero estar Para sempre Aleluia! Contigo eu quero estar Te dar o meu louvor Preciso desse amor Jesus é tudo para mim Meu coração te entreguei Pois veste a vida por mim Quando a graça é tudo o que eu preciso Jesus é tudo para mim A graça do Senhor não me deixe Eu quero estar em Teus braços de amor Quem quer um abraço do Deus? Eu quero me perfeitar Tudo é diferente, muito diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Agora que perto estás Tudo é diferente Muito diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Em Tua pertença Eu te esconder Em tempo e fora de tempo Eu te louvarei A graça do Senhor A graça do Senhor Para sempre Para sempre Para sempre Agora que perto estás Tudo é diferente Tudo é diferente, Senhor Já não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Aleluia A graça do Senhor Aleluia Glória a Deus Em tempo e fora de tempo Para sempre A graça do Senhor Aleluia Continuaremos Nessa adoração O nome do Senhor